Olá, esse é o Guia de Uso do TOTUS YMS e hoje vamos saber como configurar o parâmetro. O primeiro passo é clicar no segundo ícone do menu lateral, Configurador. Nesta tela, você poderá fazer todos os cadastros necessários para o seu gerenciamento de pátio. Para configurar o parâmetro, clique no quarto card, Parâmetros. Na tela, existem três opções, porém, seu perfil, Operador, pode alterar apenas um, a opção de Exigir a conferência de documentos. Para ativar ou desativar, clique em Exigir conferência de documentos. Uma nova tela será aberta com a descrição do parâmetro. Para ativar, clique no botão. Quando ativado, este parâmetro torna obrigatória a conferência de documentos para que o veículo seja liberado. Ao ativar, o botão ficará azul e terá a palavra SIM ao lado. Finalizamos nossa jornada e agora você já sabe como configurar o parâmetro. Caso queira mais informações sobre o TOTUS YMS, acesse a Central de Relacionamento TOTUS, Suporte Técnico. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí